Boa noite galera, aqui é o Dalberto e hoje a gente vai fazer uma live com a dona Yara A cachimbeira, uma das mais raízes que eu conheço né Olha que já mandou, pô que agilidade na dona Yara Então pra... Opa, opa, opa Olha, tá parecendo umas coisas ali que não podiam, o que era aquilo ali? A bagunça, a bagunça, o teclado Olha aí, é o boteco da Yara Tá parecendo uns podres aí, dona Yara Pois é, as bagunças aqui, os teclados Gostei da cachimbeira raiz, sou idiota Ah, pois é, pois é Bom, deixa eu primeiramente assim ó, pra quem não conhece aqui A Yara, ela é uma cliente minha já há alguns anos né Tu tem ideia de quanto tempo? Ixi, desde... Não, eu não comprava direto de você né Uhum Eu comprava de outras pessoas né Dois mil e... Dois mil e dezoito Ah, bom Então por exemplo A Yara... Tá É, eu comecei a vender na internet em 2016 Então a Yara é uma cliente minha desde 2018 A gente se conhece já faz algum tempo A gente conversa bastante A Yara, eu considero ela até como uma pessoa bem próxima Ela vai estar putassa quando eu falar isso Mas eu considero ela quase como a minha mãe né Oh, isso mesmo Que eu dou umas dicas, dou uns conselhos Agora obviamente ela tá usando aí o cabelinho de Neymar né Não sei porquê né Mas eu acho que é o Neymar Sim, é por... Eu sou mutante, sabe Adoro mudar E antes de mandar um abraço pra todo mundo que tá aí na live aí Que já tem alguns O Fila, a Tati né Um Tati Tá, vou tentar falar mais alto Pra ver se eu consigo aqui Deixa eu até... Eu vou tentar posicionar aqui melhor E assim ó Antes de eu dar um abraço pra todo mundo Ô Yara, se apresenta aí pra galera Pra quem nem te conhece Boa noite a todos Sou Yara Cachimbeira de muitos anos Graças a Deus conhecido Alberto E estamos aí Vamos num papo bem legal Bem descontraído E trocar umas ideias Né Fumar Brindar É Muito brindar E trocar umas ideias Com todo mundo E é bom estar aqui Porque é bom Conhecer as pessoas Quem é que... Né Eu trouxe acho que duas pessoas pro meio É bom demais Entendeu? É aí, vamos indo né Vamos ver Onde vamos Aqui tem uma galera que entrou aqui O Marcinei Tava ontem Pessoa famosa Pessoa famosa é outro nível Né Yara É, né O Erasmo aqui também Boa noite A Jordana A Jordana foi tu que trouxe Né Foi, foi Jordana Jordana Dei dois cachinhos do Marcinei Viu Marcinei? Os tabacos da Alberto Aí aqui o Alexandre também Boa noite pra todo mundo Mas bom Doni Yara Vamos começar pelo básico aí Quanto tempo faz que tu foi no Marcinei? Faz muito tempo? Desde que era criança? Vinte e tantos anos Vinte e tantos Eu quero dizer a tua idade Eu vou dizer a idade Eu tô com cinquenta e cinco Não, gente Eu tô com quarenta e seis anos Foi porque o meu chefe Que era dentista Que eu moro em Brasília, né E aqui tem um shopping Chamado Conjunto Nacional Eu trabalhava numa clínica de radiologia E meu chefe fumava Porque antigamente no escritório Em clínica Você podia fumar dentro Das salas Naquela época Podia fumar Era bom demais Meu Deus Tem muito coroa Pra poder fumar Muito coroa Olha, não tem nenhuma ruga Então Eu ficava doida Eu esperava que ele chegasse logo Quando eu chegava Eu falei Doutor Saff Aí ele Já sei Já vou acender Ele falava desse jeito Já sei Já vou acender Aí foi assim E aí o primeiro que eu comprei Foi o Macumberim, né Até eu tinha falado Até que o Marcinei Se podia dar uma arrumada nele Ele pegou e falou assim Não, Yara Guarda de recordação Esse é o primeirão Comprado em casa de um banda Mas sabe que o meu primeiro cachimbo O meu primeiro cachimbo até hoje Ele estampa a minha página no Facebook Olha o Marcos aí E o Pabllo também Olha só O Marcos aqui A gente mandando a Gilma Nem parece que tem 46 Não, não tem não Tem, tem 46 É o cabelo E vou fazer E vou fazer 46 agora É dia 25, viu gente Quem quiser mandar um tabaco Do Dalberto O cachimbo do vacinei Estou aceitando tudo Brasília Brasília, Brasília O frete aí pra Brasília E vão organizar Pra mandar alguma coisa E é salgado Viu o frete pra cá Ah, é Mais ou menos assim Até os aplicativos de frete Estão um pouco mais em conta Sabe Mas é 35 É O frete pra Brasília é 35 Querendo ou não É É verdade Ó O Marcenei Ó Marcenei Parece uma menina de 20 anos Ó Marcenei Ó Adorei Eu até Marcenei Esse é o meu primeiro Ó Primeirão Que eu comprei Que eu marcenei Não é aquele Que eu usei Pra fazer a chamada É que é facinho Isso mesmo É ele mesmo Esse mesmo Aquela foto É de 2018 É Pra um tempinho Tinha cabelos Compridos Tinha cabelos pretos Compridos Mas sabe Que o meu primeiro cachimbo Eu também comprei Comprei uma tabacaria Eu paguei na época Acho que 20 reais Foi o cachimbo Que estampa ainda Até hoje A minha página Do Facebook Do Tabacos do Alberto E eu fui Acabei descobrindo Mais à frente Que aquele cachimbo Quem fazia cachimbo Simplesinho Era o pai Do Marcenei Nossa Só que Tipo Boa noite Marcelo Como todo mundo sabe Eu não tenho Muito cuidado Com os cachimbos Aqui o cachimbo Do Marcenei Que a Tati está falando É um dos meus preferidos Cachimbo Eu uso direto Esse negócio De fumar uma vez No dia Só Fumo direto Direto Não Eu tenho Tem um testemunha Até o Não sei Eu acho que ele não está aí Não Poxa Tiago Lúcifer Ele viu Esse cachimbo O primeiro Que eu comprei De Marcenei Estava uma crosta Estava horrível Estava horrível Aprendi até limpar Foi com o Natal É Nossa Não era cake Não era cake não Era Parecia Te concretado Craca É Isso mesmo De navio Ai ai Pois é E aí Conta uma história Para nós Já que tu já tem Algum tempo De cachimbo A gente sabe Que tu é Uma maria fumaça Que tu sempre fala Sim Locomotiva É Que gosta de cachimbo De tabacos mais fortes Sim Sim Gosto Eu gosto 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 mais forte Tanto é Que o que eu estou fumando Agora É o meu Amor Maçambico Eu estou fumando Um vacio Isso É Ó Aqui Olha Eu já abro Todo E pico Eu deixei assim Porque ele tem Ele fica Úmido Não tiro Não tiro Em volta É Não tiro Viu É Não Eu corto Vai com tudo Só no celofone Nem o papel Né O papel Pato Que eu não coloco Mas o resto Vai com tudo É O mais Nutellinha É esse aqui Ó É Esse aí Adoro Ó O Burley Adoro Esse aqui Pois é Que é É É Tu vai se tabar Porque o Banho Maçambico Não é Todo mundo Que já aprecia Né Não 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 é É bem mesmo É bem forte Não Assim Eu não acho Tão forte Né Porque já estou Acostumada Né Com Mas É Pra mim Um suavezinho É o O O Vabor Né Não O Vabor é suave É suave Esse aqui Eu até levo Pro trabalho Porque O Runout O Runout Porque O pessoal Fala Nossa Que cheiro Bom Que cheiro Bom E o Cachimbo Que eu uso É esse aqui Ó Pro trabalho Esse aqui Né E o Eu gosto Muito De De Tabaco Bem forte Mesmo Bem forte Mesmo É pra pensar Pra passar mal Pra passar mal É Já passei Já umas Três vezes Mal Nossa Deu tonteira Mesmo Sabe Mas Eu já reparei Tu me falou Que tinha Que dava uma arrepiada No burley Tinha tu Acho Mas nos dois Três Forneiras E tava Louca Tava Pois é E não E E também Sem comer Não dá pra você Fumar Esses Fortes Sem Você Se alimentar Comer alguma Coisa Não dá Não dá Mesmo Não dá Nem sabia Que tirava a capa Do tabaco Mas Olha Tu tem A De fumar Sem comer Nada Antes Assim Tenho Tenho De manhã Sério Acorda fumando Sério Já Acordo fumando Já É fumando E cheirando Cheirando Rapeta Também Que eu sou Como eu trabalho O meu trabalho Não dá pra eu sair Toda hora Eu sou secretária Sabe como é Que é Tem que ficar lá E Aí eu vou E cheiro Rapeta Eu cheiro Rapeta E quando dá Pra eu vazar Aí eu pego E fumo Parei de fumar No banheiro Parei Olha Tem o pessoal Aí Não sei se entrou O pessoal Trabalha comigo Você tá Me entregando Parei Não É porque Agora Como o isolamento Social O pessoal Já retornou Muita gente Retornou Aí Eu tive Que parar Né Infelizmente Parar De fumar De fumar No banheiro Chegando Chegando Ali Né Aquela fumaceira Pois é Aquela fumaceira Doida Nossa Eu sentava Colocava A cadeira Né E colocava Olha só Olha Olha a pessoinha Como é boa Eu colocava O pé Não faz E ó Só Meditando Um Dois Três E com mantra Um Dois Deixa eu responder O poder Do povo De Petrópolis Cara Tabaco Eu consigo Aqui na minha página Aqui tranquilamente O Marcinei Também vende Tabaco Tem mestre das cordas Tem bastante Tabacaria Aqui digital Que vende Um tabaco Legal E com procedência Ô Yara Tem uma pergunta Aqui pra ti Do Erasmo Yara Você traga Ou só puxa E solta a fumaça Os caras Que se derrubaram Não Só puxa Deixa um pouquinho 21,99 Puxa Deixa um pouquinho E libera Não Não tem esse de tragar não Você tá doido E logo eu Que gosto do Ó Espancadão Não Não Gente Não dá não E cachimba A gente não traga Eu não trago Não pode tragar Se tragar Tá PT Se tragar É a mesma coisa De tá tomando Uma cachaça Bem pesada Olha a Tati Aqui Ô Tati Eu não conheço Teu lado Aí Olha a dica Que ela tá dando Pra ti Coloca a fumaça No rolo Do papel higiênico Isso camufla É assim É assim né Tati É assim que você me trata Não E outra Uma coisa boa Que aconteceu Encontrei lá No meu trabalho Um outro cachimbeiro E tava querendo Tipo Desistir Né Porque não conseguia Não achava tabaco Falei Não Peraí Peraí Hoje eu levei Viu Vabur Já entreguei Né Aí já falei Né Você Já passei Falei Não vai desistir Não por isso Nós temos bons produtores Pessoas maravilhosas Que vendem Né Aí Eu passei pra ele É até um chefe Viu Opa Lá no Onde meu trabalho É É Lá da Da presidência Pois é Pois é Pois é Nada São ótimos Eu amo Não é puxando saco Você sabe Tem que se puxar saco Os tabacos são maravilhosos Gente Pra quem fumava Aqui ó O candinho Eu tenho até Guardado Eu tenho até hoje Seven Seas Não Seven Seas Ó Anos Tem aqui ó Gente Maravilhoso Foi ter descoberto Você Nossa É bom demais Gostoso Tudo pra mim Tem um sabor Todos eles têm Eu sei que eu sou gostoso Mas o tabaco Também é É É Aí Marcinei Aí Tati Ó Você é lindo Você é maravilhoso Pena que minha idade Não permite Olha Deixa eu dar um abraço Para o Álvaro Que também gosta Do cheiro de pigo A Dona Charuteira Que o Ludmilla Tá aqui Olha Olha Essas duas pessoas Famosas Marcinei E a Dona Charuteira Dona Charuteira Olha Boa noite O Cristiano O Cristiano Fazia um tempo Que eu não vi ele Apareceu Olha o Cristiano Deve estar Encantado Com os cabelos loiros Só pode Ficou até vermelho Hein Eita Imagina Se escutasse As nossas conversas Em óculos Não Mas para quem não sabe A Yara É minha conselheira Amorosa também Só dá Isso Mãe Mãe Yara Mãe Yara Quando eu falo Do romance Envolvido Eu falo com a Yara Para dar umas dicas É Eu resolvo tudo Viu Ela se arrumou Se eu resolvo Ai Qual Uma pergunta Para Eu vou fazer Para ti também Aqui Sim Agora Estou iniciante No castigo Gostaria de experimentar Um aromático Mas O tipo Que você Fuma Está em Está em volta Fiquei curioso Para saber qual é O aromático Que eu uso Mais é o Vabor Porque é uma mistura De Burry Virgínia Com açúcar mascavo É o que eu mais uso Particularmente Mas eu acho O próprio tradicional O Jaguarí Bastante aromático Até Sim O que tu aconselha Aí Dona Yara Eu aconselho É Eu aconselho Também O Babu Ele é muito Fora sim Que as pessoas Ficam preocupadas Que os outros Vão falar O sabor dele É muito bom Entendeu Eu acho Que para iniciante É ótimo Entendeu Agora Os pancadão Só depois De muito tempo Muito tempo Mesmo Eu até De falta É do Thiago Que o Thiago Que era meu companheirão Ele que gosta De umas pancadas Ele gosta De uma Arapiraca De um moi É É o moi Até o moi Aqui também Ele gosta Sabe que A Dona Chiriza Falou do Figo Também E o Luquinha Está aqui Também Olha o que tu vai falar O Lucas O Lucas já tem 18 anos Não pode falar Uma piada Pesada Então é É tímido É tímido Eita E falar nisso Eu tenho 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 que fazer Uma encomenda Com o Lucas Há muitos anos Vai lembrar Eu acho que ele vai lembrar Há muitos anos Do castigo Há muitos anos É De um castigo Com caveira Né Com a caveira Ai Ele faz Ele Nossa Demais É Provavelmente Tem pouco sem tempo Mas faz um trabalho Bem artístico Eu me lembro desse castigo De caveira Até um dia Esse dia Uma moça me perguntou Se eu tinha castigo De caveira Para vender Né Eu falei Olha A única caveira Que tem Sou eu Aqui Né Mas Olha aí Tati A Tati Tá aí A Tati Tem que fazer Uma live Com ela A Tati É Tem que fazer Uma live Com a Tati É O problema Que a gente Fala live Com a Tati Porque a gente Fala Serrano No Marcinei E não Conta Não fala Nada Né Só Tira Sala É Bom O Lucas Falou que uma hora Sai O Elton Boa noite Pois é Ó Eu gosto de arapiraca Eu gosto de arapiraca Eu acho arapiraca Tem um salgado Que nem os tabacos Daqui do sul tem E eu acho que isso Muito da hora Muito legal mesmo Até tem um vídeo No youtube Falando arapiraca A primeira vez Que eu fumei O arapiraca Assim puro Eu fiquei enlouquecido Porque era muito bom Muito bom E muita gente Falava assim Ah é o tabaco Muito forte Não sei o que Aquele outro Eu achei ok Sabe Achei ok Não achei forte Mas o moe Baumoy Baumoy Eu não posso nem Ver pintado de ouro Porque o moe Me derruba É É mesmo Eu fumei moe Não mas o moe Não é todo o moe É Eu fumei moe O moe Dá um acelerado No coração Acho que eu vou infartar O moe O moe é Moçambique também Mas eu gosto E ele tem um salgadinho Também É salgado O moçambique Eu sinto Não é assim Pois é Uma bebida também É pode ser O moçambique É um tabaco Que sai bastante Ali para a região Da fronteira Aqui do Uruguai Por exemplo Porque eles gostam O iota dentro É Eles gostam De tabaco negro Tabaco escuro Ah Não sabia disso Então Então chegar Num tabaco escuro Bem curioso Bem curioso Até que Os meus tabacos De corda Eu sei que O jaguari Eles levam Eu vendia muito Para lá Eles acabavam Pegando o jaguari E passando Por um processo De ferver A corda Tal Com o melasso Para ele Para frente Sério Nossa Não O jaguari Ele é Maravilhoso Ele é um lorde Na verdade Não parece Com o dono Mas O jaguari É É verdade Meu Deus Ele morre de rir De mim É Moçambique Ou Maçambique É O massa Ó O O O O Álvaro Aqui Mistura de área Virgínia E Burley Arapiraca E Rústica Omoe Mas o Álvaro Tá forte Isso Tá Porra Olha Eu que sou Olha que eu Sou Locomotiva Isso Tá forte E aí Tabaco Da manhã Então Qual o tabaco Que tu utiliza Pela manhã Da manhã Ó Mesmo Moçambique Eu fumo Mas só que O da manhã Mesmo É o O O vabor Mesmo O vabor Para começar A abrir Né Os trabalhos Os caminhos É ele Ele é É bom demais Toda hora Ele é ótimo Né Jaguari Também Ele é Tranquilão Né Agora Igual Moçambique Eu tenho que falar Desse cara Porque eu sou Apaixonada Por ele Ele é Para eu ficar Assim Horas Sentada Fumando Meditando Sabe Matando um Beijando o outro É desse jeito Agora Só que eu quero Leva para a balada Então Para passar o rodo Levo Levo Eu fumo Pessoal Pessoal Fica Nossa Que legal Aí fala Mulher E tudo mais Antigamente Era parada A polícia A polícia Passava assim É rolo É rolo É rolo Fumo de rolo Eles não conhecem É fumo de rolo A polícia Te parava Aí Já parava Parava Teve uma vez Que eu estava aqui No É chamada Perto da Da catedral Que é hoje Na esplanada Dos ministérios Ali né Estava sentada Tranquilona Estava né Era o Jaguari Aí estava numa boa Na good vibe Pensando na vida Meditando Tá Aí Do nada Eu não escutei A viatura chegar E parece que Eles estavam Apontando assim Ó Na ponta Na ponta Dos pneus Aí Quando chegou É cachimbo Isso aí A minha avó Fumava A minha avó Fumava Eles ficam putos Viu Quando vê Que não é Não é Nada demais Não é nada demais Não é Apertar É nada de Apertar Mas não acender Agora Entendeu Meu Deus Que fazem Que fazem É Ah E agora Depois de cabelinho Loiro ali Não Isso aí Isso aí Isso é droguinha Vamos parar Essa pessoa aí É Mamãe Isso é droguinha É Pagodeira Não Não Eu já fui Aqui Aqui Na cidade Aqui Não Em Passacete Nunca tive Problema Nenhum Até porque Não tem polícia Em Passacete Sério? Não Tem Só que Eu sempre Tiro um sarro Que o Digamos O chefe Da guarnição Da brigada Militar Em Passacete E contando Com ele Tem dois Integrantes Gente Do céu É É É É É É A Suíça Brasileira Só falta Recurso Mesmo Mas Aqui Onde eu fico Tênis O Leopoldo Já foi parada Em praça Assim O brigadiano Acho aqui Que era Não E eu Eu tenho O negócio A cor A cor Tem tudo Todo Histórico É É É O França Que Engambou Ali Ele comentou Que também É complicado Ele é do Rio No Rio É tenso Também Rio São Paulo É verdade Aqui a Vânia Falou que É maravilhosa Quer te pegar Pelo jeito Ui Vânia Você mora onde Gente Deixa eu te perguntar Gustavo E quando é que vai começar A colheita Do tabaco É agora em julho Mas eu acabei de colheita Já quer que eu trabalhe de novo Perdi Perdi a plantação Todo ano é pra eu ir Pra ver se eu ganho Tudo Meu salário Em tabaco Perdi de novo Poxa Aqui Tu tem que vir No verãozão Quando tu quer ficar Curtindo praia E nordeste Esse tipo de coisa A gente tá trabalhando aqui Ou então eu vou Então pro ano que vem Esse ano já A época de colheita É dezembro Dezembro Ou então Olha Vou passar Então ao menos a semana Pra ver se eu Recebo tudo em tabaco Pagamento Já botamos Trabalhar ali Sempre é bom Uma pessoa a mais Pra trabalhar Eita Olha aí Regina Minha amiga De Natal Cachimbeira também Ah Essa é tua amiga Você não quer te pegar E aí A gente tá com tabaco Em cura agora Porque a colheita Ela terminou agora Em março Bem dizer E a partir de março A gente começa A cuidar do tabaco Pra ele Envelhecer Então Os primeiros Que a gente colheu Lá em Dezembro Vão estar prontos Em junho Julho Vai depender do tempo Como esse ano Foi muito seco Bastante seco Mesmo O que que acontece Eu acho Que em junho Já vai ter Alguma coisa Pronta Já E aí No ano que vem É E eu pretendo Começar Distribuir o tabaco De figo Que é o primeiro Que a gente já fez Ah Sei Sim Eu ainda tenho Uma bananinha Aqui De figo E o tabaco Da discórdia Tem ainda De Georgina Ainda Georgina Gente Georgina Pelo amor de Deus Eu tô guardando Acho que eu vou ter Que levar Para o museu Eu só vou e cheiro Pois é O Georgina Foi um Foi um tabaco Que deu bastante Polêmica Pois é O Georgina Ele tem uma cor Esverdeada Não amarelada Como é o tabaco Tradicional Do Rio do Sul E esse Georgina Deve estar fechando Três anos Já de cura É Bastante tempo Três pra quatro anos Porque quando eu peguei Já tinha uma certa idade Georgina não sou eu Que planto Não fui eu Que planto É um senhorzinho Bem do interior Que ele trouxe tabaco Para me vender Na realidade Para me comprar Eu não sabia Que eu vendia Mas também A gente produzia tabaco E a gente vendia E ele trouxe De cavalo O tabaco Por ser uma ideia Gente Nossa Isso é uma história É E ele Eu queria comprar mais Mas ele Já é um senhorzinho Já Já tem os seus Setenta e poucos anos E meio Agora abandonou A produção Sabe Mas o Georgina É um tabaco Bem legal É eu gosto Gosto muito Gosto tanto Que eu estou Guardando aí Guarda E tem uns E o Jaguar E o Jaguar E o Jaguar Que eu estou Olha aqui Cheguei Ó Esse Jaguar É muito antigo Pelo Pelo É Isso É Hoje Amor 2016 É a primeira vez Que eu vendi Na internet Tá guardado Aqui Sabe Não fumei Mais Pois é Então não pode vir Do guardado Esse aqui Esse aqui É o que eu comprei De uma tabacaria Mesmo Sim Esse aqui Que eu guardo Já fumei Outros Que eu já comprei Depois Mas esse aqui Eu guardo Eu guardo Coração Mesmo Aonde que eu guardo Ó Pra ninguém pegar Pra ninguém pegar Pra ninguém pegar Não Ninguém vai pegar Ninguém pega O Gambou ali O Vitor Perguntou Falou sobre Com o açúcar mascavo Cara Eu acho que tu viu Publiquei um videozinho Como a gente o faz E o Com o açúcar mascavo A gente acaba Proporcionando O aquecimento Do Virginia E do Burley Com o açúcar E aí faz um processo Que aí tem uma parte Do vídeo Que a gente tira ele E ele tira essa fumaça Assim É a coisa mais legal De ver O cheiro também Só que aí a gente Prepara depois Pra cortar Tem toda uma situação Mas é um tabaco Muito curioso É um tabaco assim Que eu gosto bastante Até bem surpreendente Porque eu não sou fã De Virginia Quem me conhece Sabe que eu não gosto De Virginia Mas o Virginia Com o Burley Acho que combina bastante Ó A revida aqui Yara Você é impecável E fica um luxo Fumando esse cachimbo Ai que linda Muito obrigada É um amor É amiga 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 Não E o Burley É cheiroso demais É doce Tem um cheiro doce Mas gente Ele é forte Hum Ó Primeiro cheiro Hum E ainda tem Ainda o Aí o mantra Hum Tem Tem Ó O Álvaro aí Ó Yara Tu é linda Ó Ó o Álvaro aí Ó Muito obrigada Um cheiro Ó Um abraço Mas assim Yara Então tipo Tá O maçambique É o tabaco Que tu mais curte Que tu gosta Né A gente já Entendeu isso Né Mas Qual o tabaco Assim Fora Da curva Assim Que tu Tu fuma Ou tu só fuma Uma vez É corda Um bagulho Tem um tabaco Assim Diferente Que tu fuma Olha É Tem Tem um Diferentão Que é Até importado Né Foi até Foi até O Natal Que me apresentou Esse tabaco Sim Nossa É bom demais Ah Agora eu quero saber É É É É o Balcan O Sazie Sazie Ah Não Fala sério Fala sério Que é esse tabaco Mesmo É sério Cadê ele Aqui Deixa eu ver Cadê ele Cadê ele Cadê ele Pra mostrar pro pessoal Cadê a latinha Gente Cadê E o escudo Ah O escudo O escudo Eu não sou muito fã Sabe Mas o tabaco Mas o tabaco De fora O tabaco De fora Que eu Fumo Acho que é o único tabaco De fora Porque todas Que eu experimentei Eu não curti muito Assim Até Até meio chato Às vezes Acho por isso Que o pessoal Não me combina Pra ir com Porque quando a gente Vai nesses lugares O cara Quero te empurrar Esse tabaco Assim Aí eu É verdade Aí eu Minha boca Sai Aí os caras Ficam brabo Mas esse Balcan Aí foi o que Eu mais curti Cara Eu amo Esse tabaco Também Gente Eu amo Eu gosto demais Também tem A galera Aí Já que você falou Tem o Pessoal Também O Guaipeca Black Cousins Black Cousins Fala de novo Será que faz agora? Tem que fazer um bico Agora Black Cousins Ai Eu não Falei Cavins Cavins Esse tipo de tabaco Por exemplo O que é feito Por exemplo Dá pra fazer em casa Até Que é um tabaco Que tu pega Um Virginia A maioria das vezes E tu cozinha Em banho-maria Na panela de expressão Putz Contei o segredo Do tabaco Então Olha A galera Será que é a galera Aí do Guaipeca Tá aí Cheirosinho Também Também Olha Iniciante Tá iniciante Ele o babu É ótimo Porque esse tabaco Como ele é aquecido Ele solta o açúcar Que tem dentro Da própria folha Por isso que ele fica Gostosinho E escuro Gostosinho É E também Eu não sei Tem gente que fala Que ele é forte Mas eu não Não acho forte Eu tô com ele aqui Do pessoal da Velho Campeiro O trovador O trovador Bom Também Bom Eu gosto Eu gosto Não tem O trovador é bom Eu vendo ele aqui Do Velho Campeiro Também Pois é Ele é docinho Ele é assim Só que o trovador Ele sabe Sabe de onde sai muito Esse docinho Por causa do Burley É? É? Ah Tá Ó Nossa É convidativo É O Burley tem o Velho Campeiro O Burley que vem Tem Aqui ó Por exemplo Eu só vendo o tabaco E tem algum detalhe Por exemplo O Velho Campeiro Tem muito Virginia e Burley Eu que forneço O blend de maioria Tá Então o tabaco Do Lucas Que eu vendo também Que tem Ah Lucas Cadê Lucas Cadê Lucas Que é o Virginia Com o Dama da Noite O tabaco muito bom Que é o blend Com corda Né? Boa Eu vou investir Um fone No chanteiro Não sei porque Eu Por que que sai No áudio baixo Eu não sei Por que que sai No áudio baixo Tá me ouvindo Em área Ou tá muito baixo Não Eu tô ouvindo Bem Eu tô ouvindo Bem Eu não sei E eu gente Vocês tão ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Super bem Super bem Ó Eu tô do trem O Vitor Eu sou do tabaco Do trem Do Velho Campeiro Bom Bem bom O tabaco do trem O trem Eu não Não conheço É Só o tabaco Que tem dentro Do meu Por exemplo Com certeza Né? É Eu vendo Do Lucas Do Velho Campeiro E tem o do Dom Saturno Também Que eu vendo Ah Dom Saturno Dom Saturno Que eu tenho Dom Saturno O cachimbo Comprei até Foi de você É Comprei Esse cachimbo Eu olhei Eu achei a tua cara É a minha cara Esse aqui Ó Quando eu tô nervosa Brava Lá vai ele Ele vai lá Vai lá Vai lá pra fora Com o Moçambique Ó Mata um monte de gente Converse com um monte de gente Muito legal A Regina Até tá falando assim Gente Maravilha Cachimbo E tabaco É muito bom Traz paz Pra quem fuma Traz paz Traz conversa Traz um monte de coisa Junto E não E quando eu saio Assim Vou pra balada Tudo mais O pessoal chega Nossa Que bonito Que não sei o que Aí eu falo É O tabaco É do sul É Que produtor Eu falo É você Pessoal lá O Guaipeca Né Mostro Os cachimbo Aqui Eu não posso nem falar De cachimbo Porque É É Cadê Tati Cadê Cadê Tati Cadê Tati Cadê Tati Amo Amo Gente Gente Mas Cachimbo Eles Eles Cachimbo Que aguenta A Yara A locomotiva Querendo ou não Querendo ou não Se o cachimbo Dar na minha E na tua mão Significa que o cachimbo É É É bom Ótimo Ótimo demais E reto Ó esse mesmo Você tá com ele Nossa Esse aqui faz tempo Que eu tenho Um tempão Tem um tempão Tem um tempão mesmo E a piteira de chifre Pra mim é a melhor piteira Que tem Por mais que as pessoas falem É verdade É a melhor Se encaixa bem É a melhor mesmo A dona Choroteira Que comentou Que Do Dom Saturno O canal É de pirata É bom Tá Eu gosto Ele Eu 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 demorei um tempão Pra fumar Porque o Dom Saturno Que é o Eduardo Fala assim Se tu fumar Esse cachimbo Esse tabaco Tu vai Dar sonolência Não sei o que Aquele outro Ah E eu Só cuidando Tipo Eu tenho hábito De fumar Antes da aula Né Eu faço tudo bem Com as cordas vocais É uma maravilha E aí Pô Não fumava O cachimbo dele É o tabaco dele Um tabaco dele Muito bom Pra mim É o alquimista Bom O cheiro é Frio é fantástico Fumar é muito bom E o canais pirata É sempre aquele Pô Eu vou Vou tomar Vou fumar E vou apagar Né Aí esses dias Uns meses atrás Terminei a aula Agora vou fumar Esse negócio Que tá me cobrando Né Porque eu não tinha fumado Fiquei acordando A noite toda Me deu insônia É sério Não, não Até a Regina Que é minha amiga Ela fala Eu fumo muito Gente Eu fumo muito Eu fumo Se eu for lá Ó Ó Dalberto Se eu for te visitar Você vai me expulsar Não A mulher dorme Eu durco o cachimbo Às vezes Então agora não Muito que Que eu tô num espaço pequeno Mas Eu tenho que ir lá atrás Pra terminar o dia Mas não Me atrapalha o sono não E nem café Nem nada Não É O que me atrapalha É o Mói Porque ele me mata Mas tirando isso O Mói de Mói É Literalmente O O Yara Eu acho que eles querem ver Aquele último cachimbo Que tu mostrou Eu não sei se foi do Marcinei Ou foi do Dom Saturno O Erasmo Que é bem Mostra o nome Do Marcinei Marcinei É o que eu mais tenho O Marcinei Que é o Cigapai O Breedit Cigapai Esse aqui Acho que as pessoas Me veem mais Nas Nas festas Ah, esse é o cachimbo de festa Então Esse é o festeiro Combina até com Os lábios vermelhos Né Ou esse Esse aqui é o saci Esse daí E o cachimbo do saci É uma viagem É Ele é Muito legal Nossa Cepeteira de madeira Ele vai o Mói também Aqui dentro Ele é ótimo Não 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 Sacanagem Um fornilho todo Desse cachimbo Com Mói Com Mói Com Mói E o Moçambique Tu não tem Não tem não Gente Aí já ia falar besteira É bem Mildinho É bem Mildinho Meu Deus Que maldade Que maldade Não Não E gente Eu assim Ó Gustavo Eu acho assim O cachimbo Aí eu tô com alguma coisa Eu tenho que resolver alguma coisa Aí eu saio Acendo Pô Sabe que dá aquela luzinha É porque dá Vem aquela calmaria Aí depois vem Ó a ideia Vem A cabeça É o cachimbo Né Ele Traz uma conexão Não sei eu Né Espiritualista Alguma coisa assim É muito bom Muito bom mesmo Gente É se encontrar Eu me encontro Aqui dentro Tipo né Com tabaco E tudo mais Não sei se é Por causa da minha descendência Também né Indígena Apesar de não parecer Sou né E reparou Pelos cabelos lisos Que Que tava É Mundurucum Descendei Esse Mundurucum Marcelo aí Boa noite Marcelo Sabe Deixa eu mostrar Pro Erasmo aqui Esse aqui Pô Marcelo 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 Uma das bandas Uma das melhores Bandas de rock De Brasília É mesmo? Uhul Ó rapaz Gente Tá com moral ainda Tá com moral Uai Mas a galera Nossa mãe Ó coração Coração A Robélia Balbino também Dando boa noite Ah Robélia Minha amiga de infância Cara gente Brasília aqui Ó início Brasília Ó entreguei a idade Aí Robélia Foi tu que levou O meu saco de cimento Pra Brasília Foi 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 É Ó A Vera Também A Vera Aqui de Campo Bom Conheço ela A Roberta É de João Pessoa Paraíba João Pessoa É É Galera aí Dos novos É Aí ó Guaipeca Galera Ó Já falei De vocês aqui Já Já falou Já falou É galera Guaipeca Aí São gente Boa Deixa eu Aqui ó Por exemplo O cachimbo Que Esqueci o nome Do cara Agora Não é Erasmo Ele perguntou Não é Erasmo Isso Pena que não era No Carlos Mas aqui ó Esse aqui é um cigar pipe Eu aconselho Por exemplo Até fiz um vídeo Ali No Ó a Brenda Olha O Tá com morar O Brenda A minha Eita Eu tenho uma banda A banda Zona do Rock Com a Brenda Tu tem uma banda Esposa do Marcelo Marçal Perfeito Aqui nós Com o Tacaal Ah Eu até falei Eu até falei Que um dia Eu vou passar Uma semana Em Brasília Pra conhecer As bocadas Em Brasília Tem Tem que passar Aqui ó Vou levar você Pra Tica Can Só tô com medo De não voltar vivo Mas tudo bem Você vai aprender A fumar O humor Em moçambico Bom Aqui ó Por exemplo Esse aqui é um Pegar pipe Esse aqui é um O Marcinei Tem uma história Bem curiosa Sobre isso O Marcinei já contou Algumas vezes Mas resumindo Ele foi feito Pro pessoal Que quer fumar Tipo um cachimbo Junto com o pessoal Que fumar charuto Por isso que tem esse formato O legal Que eu aconselho Pra ele É fumo É fumo Pra palheiro Sabe Dá um azar Se tu comprar Aí numa tabacaria Que não é tão especializada Tu encontra muito Aquele fumo Pra palheiro Bem fininho Corte bem fininho Sabe Que a gente chama De cabelinho De anjo Ou corte Chegue Por exemplo Para os mais Mais entendidos Digamos assim E funciona Super bem Nisso daqui Super bem E acho que é bem legal Eu gosto Eu gosto Cigar pipe Assim Quando eu quero Ficar deitada Ó gente Ó Aí ó Olha Deitada Já dormi Já dormi Assim ó Incendia a casa Ainda É Incendia a casa Na rede Na rede Preguiçosa Ai ai A dona Choriteira Aqui nos Estados Unidos O pessoal é muito chique Né Não fuma palheiro Talvez Ah A gente usa Pra fumar O último Restante do charuto Né Aqui a gente usa Palha de dente mesmo Pra fumar O restante do charuto A gente não é chique Brasil É Brasil É Gente é bom Olha aí Ó Ah 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 Tem Tem O bonito aí A preta é muito boa Nossa Nossa Ó Ó Tem que levar Tem que levar Isso aí pra balada Não castigo pra balada Quando vê Vão te Sabe pra onde que ele vai? Sabe pra onde que ele vai? Tá Pra fazer Eu tô limpando a casa Arrumando a casa Se bem que eu repou Se bem que eu repou Na minha bagunça É pra você cortar É É pra trabalhar Em casa Trabalhar em casa Mas tu tá fumando Por que? Pela bagunça Não me entrega Gustavo não me entrega Gustavo Eu vou te entregar Eu vou te entregar Eu vou te entregar Não Dona chuteira É uma querida Que é o melhor do mercado É Eu não vou te aliviar Na zoeira Pode ficar tranquila Pode falar O que tu quiser Yara E aí Pra Tabaco pra fechar A noite Pra fechar a noite? É Pra fechar a noite Assim Pra fechar a noite Como Eu inicio Com vapor Aí eu Fumo um Moçambique Um Fornilho cheio Gente Fornilho Cheio Aí pra fechar Com chave de ouro Com certeza É o babu Babu É pra dar aquela Acalmada Sabe Aquela incensada Tranquila Aí bebe um copinho D'água E ó Água Água Não Toma água A sério Toma água Toma uma aguinha Não Pra dormir Pra dormir Toma uma aguinha Pra dormir Não Não Recomendando água Isso é um absurdo Tu com essa cara É uma coisa errada Água que passarinho Bebe Bom Então Hum não Ah Gustavo E o Joker 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 O Joker É O Joker é É você? Não Aí que tá Pô Tu quer Querem me comprometer Querem me comprometer É É É até que eu O Joker O Joker O Joker é um tabaco Que a matéria-prima É fornecida por mim Que é o Virginia E o Burley Sim Só que Quem fez As misturas E a aromatização É um parente do Marcinei Sim Sim Então tem essa Questão Como eu falei Eu trabalho com Com tabacos Que eu sei de onde Vem a matéria-prima Se eu não souber Eu não Não pego Sabe Por mais que tenha Alguns outros produtores Aqui no sul Eu acabo não Utilizando Então E o que eu Fala E o que o pai Do Marcinei Fazia Ai gente Faz ainda Se eu não me engano É um É um Burley É um Virginia Que ele faz Um Virginia Ou um Burley Que ele faz Não tenho certeza Nossa Gente É bom né Nossa Eu sou apaixonada Esse aqui Foi cedido Pelo Natal De Oliveira Cedido Natal Natal Deve estar fazendo show Essa hora Eu acho que sim Deve estar Deve estar Pois é É porque não parece O Nantanael Ele toca pagode Ah Toca pagode Com o Marcelo Marçal Eita Cadê Marcelo Brenda Os pagodeiros Os pagodeiros Aqui de Brasil Gente Eu não vi isso Cara Quando ele ouvi Vai Vai derrubar Vai Vai começar A denunciar A live Que a gente fez Aqui É Vai 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 derrubar Ai Ai Não É uma viagem Uma viagem Bom Deixa eu ver Uma coisa A gente está Quase fechando Uma hora De live A princípio A gente vai ter Às 11 da noite Porque se a gente For mais Vai ficar muito pesado E aí Estou com medo Que o Instagram Derrube a minha conta Porque a Yara Depois Das 23 horas É complicado É Eu viro lobo Os pessoal Estão de Manaus Aí é tenso É Pessoal de Manaus Ó Esse sangue Vem aí Ó É de lá Viu Metade é de lá Pessoal É perigoso É perigoso É perigoso Principalmente Assim As Amazonas De lá Vamos deixar em off As vitórias Aí Porque vai dar A B.O. Vai dar Eita Jesus Jesus É o meu sangue Nordestino É Tá uma mistura Até O que Nordestina Do Norte Índia É do Norte É Norte Nordeste Ó Lá em cima Galera Lá de cima Ó Eita Que o sangue Ferve Por isso Que eu sou Locomotiva Minhas familiares Gostavam de um turismo E olha aí Fala pra nós Recomendação A gente viu Que tem um pessoal Novo Que não Tá Entrando nesse meio Tem uma certa Curiosidade O que Que tu Recomenda aí Pro pessoal Que quer iniciar Nem digo de tabaco Mas sim Como começar Sabe Tipo ó Eu gostei Gostei do cabelo Do Neymar Sim Finalmente consegui Entrar na internet E dar Xuxa Ah bom Eu achei que era Ficar do cabelo Tá bom Vale fazer zoeira Com o cabelo Da Yara Só Só porque eu Pareço Neymar E tô fazendo Zoeira Ai 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 Tá aí Neymar Belo É O Belo Nem levei Do Belo Eu podia ter começado Tem um dado Importante aqui Belo 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 Que só o nome Tem de Belo Bom Fala aí Pessoal Eu não conheço Porra nenhuma Tá Quero começar O que tu diz Como é que tu começou Pra falar a verdade Seria interessante Falar Tu falou que foi Por causa do médico Lá É médico Foi por causa do médico Foi dentista Radiologista Que na verdade Naquela época Ele podia fumar Nesse espaço Fechado Não tinha proibição Nossa Era bom demais Só que Aí O tabaco Era outro Tabaco Era aí O cantinho Aqueles outros De tabacaria Mas Ainda bem Que encontrei vocês Assim Pô Essa galera do sul Maravilhosa Né Né Cabelo branco Vale a verde É Cabelo branco Tem uma moto Muito massa Eita Vou pedir autorização Lá Pro pessoal lá Pedi autorização Lá Pro pessoal lá Do norte Pra poder dar Uma voltinha Nessa moto De garupa Aí então Gente É assim Pra iniciante É Gente Pô Dalberto Vabu Muito bom É É Docinho Né Que o pessoal tem essa história Do docinho Né Mas eu Eu não Já sou mais dos Pancadões Né Mas o docinho É o Vabu Jaguari Né Pessoal aí O Black Cavendish A galera do Guaiteca Né Pô É bom demais É ótimo Pra iniciante Corda Né Corda é o jaguari Né Que ele é muito Ele é Eu acho que É pra todos Né O sabor Ele é muito Muito fino Delicado Ele é suave É bom demais Eu sou até suspeita de falar Né Porque eu gosto muito de corda Né Eu sou apaixonada por corda Por isso E eu vim É mulher É raiz Né É raiz Pois eu sou raiz Né E outra E eu É E o cachimbo O cachimbo Adoro Gente O cachimbo Não tem outro Não tem igual Não perde Eu e a Ara falam Não perde Eu sou uma pessoa Que sou Eu boto Pra moer mesmo Boto pra queimar E é Ó Esse aqui Que é do trabalho Entra um Sai outro Entra um Sai outro E vai E vai buscar Menino na escola E ó E ó Tem a fogo É ó Marcinei É Marcinei Nossa Marcinei Acho um bom Já dá problema Já É Pois é Nossa É bom demais Então O que eu acho É isso Né Também tem o Gente Eu não sei Se o figo Né Eu sou Meia suspeita Né É Eu acho Tabaco de figo Assim Pelo menos Porque eu sinto Pra Pra mim Ele é um pouco Mais forte Que o jaguari Tradicional Sabe Sim É Ele é um pouco Mais forte mesmo É Eu já Já tomei Niki Fumando figo Porque Tu fuma E aí Como a gente Não para Tu tá fumando No cachimbo E vai pra cima E vai pra baixo E não sei o que Fazer com o outro De repente Eu como é As coisas estão girando E eu tô parado E tá parado E o mundo girando Resolvendo as coisas Não lembro se é o eixo Do mundo Pra ficar girando Assim ao meu redor É Pra ficar É verdade É verdade É Eu acho assim Tipo Basicamente Pra quem Pra quem começa No cachimbo Até um cachimbo Mais simples Ok Sabe Mas tem Sim Mas tem uma segunda linha Ali que é bem acessível Cachimbo bom Piqueira boa Maravilha Fácil de começar Tem tabacos assim Que são bem propícios Pra começo Pra quem começa Com corda Eu acho que o jaguari É o melhor Porque a corda Eu acho que ela É o melhor Muito bem O tabaco O cachimbo Branco Também é bom Pra começar Do Lucas Do Vapur Também Que é legal São tabacos De entrada Com preço De produto nacional Tá Bem fácil De adquirir E consumir O Vapur O Vapur É super barato E a qualidade É maravilhosa Ah E fora que depois Você pode usar O vidro Pra outras coisas É o vidro O vidro O vidro É usado O jaguari O sambico Amarelinho Eu já vou Colocar nos outros Esse meu É o último Ai gente É o último Meu Deus do céu Ah Doniela Fala aí As considerações Finais Pra gente terminar A live de hoje Fala que tu me ama Tá Que todo mundo Já percebeu Sim Todo mundo Já percebeu Que eu gosto Demais de você Gente Tabato Do Alberto Não é puxando o saco Do Gustavo Mas Gustavo Atende muito bem É Já tá vindo Um carregamento De Moçambique Pra mim Lá do sul Né Aquele carregamento Pois é É É bom demais Tabato Atendimento Maravilhoso Ó Gustavo Tem uma atenção Nossa Super gente boa Às vezes É O Marcin Escutado Às vezes Ele abre a mão Manda assim Né Um Um brinde Um brindezinho Um brindezinho Não Não Tu vai ficar entregando Gente Manda brinde agora Ah Pois é Mas ó É Bom demais Tabato Super 10 Atendimento Gente Filhíssima Não vou dizer Que de mim De 10 Eu juro Que não Tá podendo Que o negócio Tá difícil Pra todo mundo Mas ó Foi ótimo Conversar Maravilhoso Mais uma conversa Maravilhosa Agradeço A todos Que vieram Prestigiar Né Que essa Conversa Porque É diferente Né Um mundo Diferente Né Não é Que o Tabaco O cachimbo É pra intelectual Não É assim Pra uma conversa Boa É Pra É Novas Amizades É pra Centrar Né Pra Sabe Pra Se entrosar Né Não é De De Intelectuais Não Gente É É história Esse aqui É É raiz É como se fala Tá no sangue Né Agradeço aí Pessoal do sul Né Do Tabaco Né Tabaco Adalberto Guaipeca Bazanebe Pessoal aí Que Que faz Com que a história Continue Entendeu Uma história Muito bonita Do Tabaco Quem puder Depois É Assistir Acompanhar Gente É Isso é história Não podemos Esquecer É isso Um grande Abaço Beijo pra todos Eu Te amo Gustavo Bom Pra quem gostou Da Yara Gente finíssima Segue ela no Instagram Ela te fala de cachimbo Ela te dá dica Ela fala de tudo E se você quiser De tudo Dica amorosa Faz pra ela É Conselheira Psicanalista Psicóloga Tudo que precisar Ela tá Academia Isso Não Bom Quero agradecer a todos Que participaram Obrigado mesmo Tá Foi bem legal A Yara Gente finíssima Eu quero trazer Mais pessoas Assim também Porque O cachimbo Não é só Pra quem Tem um poder Aquisitivo alto Ou pra quem Paga De Conhecedor O cachimbo É pra todo mundo Né O cachimbo Vem das origens Aí do Brasil Acorda também Né Pra isso Então É bem legal Ter esse bate-papo Conversar sobre isso E como a gente falou A gente falou de tudo E um monte Eu acho que Na questão geral Acho que o cachimbo Traz muito isso Esse papo descontraído Essa coisa Legal de ficar conversando Eu acho que Vale muito a pena Pra quem Tá na dúvida Entra nesse mundo Tenta Tenta Fazer amizades Que tem muita gente Legal aí Que vai te dar suporte E tu vai ter Essas conversas Super distraídas Que a gente teve hoje Tá Ó o Fabiano Entrou agora Abraço aí Fabiano Então Abraço pra todo mundo Espero o ano próximo E até a próxima E até a próxima Vamos ver se a gente faz Uma outra Até a próxima Vou juntar a mulherada Pra fazer uma Com mais Uma bala churateira De Mila Sim A gente é popstar Ela é gente boa Tá Pra gente participar Pra gente conversar A Tati junto Olha Na verdade Vamos uma mulher aí Umas três mulheres aí Vou ficar só eu No meio Tá tudo certo Vem dito fruto Vem dito fruto Entre as mulheres Vai ser ótimo Exatamente É mesmo Não Eu imaginei não é legal Eu imaginei é mala Eu imaginei Tchau